Você acha que a sua vida já não tem mais jeito E já não aguenta a dor no seu peito E até pensas em parar Faça como Bartimeu queria ser curado E por muito tempo ele foi humilhado Mas a cura Deus lhe deu Se você está doente, hoje vai ser curado Não desista, pois Jesus está ao teu lado Quando todos te desprego, Ele te dá valor Jesus é o Senhor Não importa o teu problema, Deus tem solução Quando tudo está perdido, Ele te estende a mão E diz, você é campeão Meu irmão, eu sei que a luta é grande, mas Deus é bem maior Ele restaura as tuas forças, lembre-se de Jó Que nunca Deus negou Ele sabe aliviar a dor de um coração ferido Salvo o pecador, liberta o cativo Não abandona o filho seu Se você está doente, hoje vai ser curado Se você está doente, hoje vai ser curado Não desista, pois Jesus está ao teu lado Quando todos te desprezam, Ele te dá valor Se você está doente, Jesus é o Senhor Não importa o teu problema, Deus tem solução Quando tudo está perdido, Ele te estende a mão E diz, você é campeão Se você está doente, hoje vai ser curado Não desista, pois Jesus está ao teu lado Quando todos te desprezam, Ele te dá valor Jesus é o Senhor Não importa o teu problema, Deus tem solução Quando tudo está perdido, Ele te estende a mão E diz, você é campeão Você é campeão Você é campeão Você é campeão Na glória ao rei dos reis Fiel ele é Tudo que prometeu receberemos por fé Na glória ao rei dos reis Fiel ele é Tudo que prometeu receberemos por fé Entre as muitas promessas Que ele nos fez Alegre e confiante Espero a volta do rei dos reis Os sinais estão se cumprindo O grande dia chegará Tudo nos leva a crer Que estamos na última hora Na glória Na glória ao rei dos reis Fiel ele é Tudo que prometeu receberemos por fé Da glória ao rei dos reis Fiel ele é Tudo que prometeu Tudo que prometeu receberemos por fé Entre as muitas promessas Que ele nos fez Ele nos fez Alegre e confiante Espero a volta do rei dos reis Os sinais Os sinais estão se cumprindo O grande dia chegará Tudo que prometeu receberemos por fé Tudo que prometeu receberemos por fé Da glória Da glória ao rei dos reis Fiel ele é Tudo que prometeu receberemos por fé Da glória ao rei dos reis Fiel ele é Tudo que prometeu receberemos por fé 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 No terceiro dia ainda bem escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro do Senhor E percebeu que aquela grande pedra tinha sido removida Então escorreu a encontro de Simão Logo disseram, tiraram o Senhor No sepulcro não está E nós não sabemos onde andará Naquele momento abriram-se as feridas Houve pavor naquelas vidas Porque o Redentor não estava lá Simão entrou lá no seculcro E viu que lá no fundo Suas vestes estavam dobradas e separadas Quando se Ele lá estava Meu Deus, subiu pra eternidade Me amou de verdade Morreu Foi por mim e por você Meu Deus, Ele ressuscitou Jesus, o meu Senhor Ele quer salvar a tua vida Meu Deus, subiu pra eternidade Me amou de verdade Me amou de verdade Morreu Foi por mim e por você Meu Deus, Ele ressuscitou Jesus, o meu Senhor Ele quer salvar a tua vida Ah, 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 ah Ah, ah ah Senhor, a minha vida eu te entrego Eu sei, por muitas vezes eu te nego Mas eu quero mudar Estou disposto a te adorar Vem, Senhor, na minha vida habitar Não me importam as provações Que eu tenha que passar Pois eu sei que tu comigo vai estar Se na tripulação O inimigo me tenta parar Oh, Deus, vem sempre me ajudar Oh, Deus, recebe o meu louvor Te amo porque me aceitas como sou Quero te sentir Eu nasci pra te servir Sim, Senhor, o teu cérebro está aqui Não me importam as provações Que eu tenha que passar Pois eu sei que tu comigo vai estar Se na tripulação O inimigo me tenta parar Oh, Deus, vem sempre me ajudar 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 Oh God, God forever I love you I love you Oh God, God forever I like you I love you I wanna be one Oh you I wanna be one Oh you God forever God forever God forever God forever I love you Oh God Everything I love you Love you Oh God God You are my life You are my life You are my life I love you I wanna be one One Oh you Oh you I wanna be one Oh you Oh you God forever Forever, forever God forever God forever God forever I love you I wanna be one 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 I wanna be 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 one Naquela multidão só Ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecar E eu não fui capaz De defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal, terrível sobre si Jesus levou Enorme diferença o mundo fez Eu lembro o seu olhar Na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros E apesar dos meus erros refei Aliança Eu mesmo quebrei Meus pecados deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Pão vezes quis fingir Dizendo o Pai perdão para Jerusalém Eu não quebrei Eu não quero errar Jerusalém 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 E apesar dos meus erros E apesar dos meus erros E apesar dos meus erros Sustentos E apesar dos meus erros O mundo chama-me a fazer o que não te agrada Não faça o Senhor, pois Tu és minha morada Eu não sou daqui, daqui eu não sou Sou do céu da glória, morada do Senhor O mundo chama-me, que mundo de horror Quero Te servir, para o mundo eu não vou Tira de meu pecado, eu quero Te louvar, Senhor Sara, Sara, minha ferida Sara, fim de todo o pecado, vem me dar amor Sara, Sara, minha vida Tira de mim todo o pecado, eu quero Te louvar, Senhor Sara, Sara, fim de todo o pecado, vem me dar amor O homem hoje, não está aqui sem Deus Vivendo em sua cobiça, vivendo em seu eu Achando ele, que tudo pode fazer Sem saber o homem, sem Deus não pode viver Acha que é forte, mas a força vem de Deus Desperte dessa vida, desprenda do seu eu Te prepara, amigo, pra prestar contas a Deus Sara, Sara, minha ferida Sara, fim de todo o pecado, vem me dar amor Sara, Sara, minha vida Tira de mim todo o pecado, eu quero Te louvar, Senhor Sara, Sara, fim de todo o pecado, vem me dar amor Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Nossa, sempre tu, por mim Operar o teu amor A minha alma lava salvador Do teu sangue puro, carnesim Minha vida fuma para ser Senhor Tua para sempre, sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eternal canção Minha vida fumação Minha voz te faz ouvir Minha voz te faz ouvir Minha alma lava salvador Do teu sangue puro, carnesim Minha vida Tua para ser, Senhor Tua para sempre, sim Seja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que mesmo abre o Seu bar Falei só do Teu amor A minha alma lava Salvador No Teu sangue puro cabecinho Minha vida Tua para ser, Senhor Tua para sempre, sim Com Vós Deus o meu querer Traz o Teu Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu amor A minha alma lava Salvador Do Teu sangue puro cabecinho Minha vida Tua para ser, Senhor Tua para sempre, sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Minha vida Tua para ser, Senhor Minha vida Tua para ser, Senhor Tua para sempre, sim Minha vida Tua para sempre Minha vida Tua para ser, Senhor Ah, tá difícil manter o caminho Minha vida Tua para ser, Senhor Mas eu creio que não estou sozinho Conto contigo, conto contigo Conto contigo, pra me ajudar Mas vou recomeçar, puxo o que custar Não podem me descer, contigo eu vou vencer Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar No Teu infinito mar e dizer Venci porque Tu tens todo o poder Pai, eu sei que eu não sou perfeito Mas eu tenho você no meu peito Mas eu tenho você no meu peito E contigo eu vou caminhar Mas vou recomeçar, puxo o que custar Não podem me descer, contigo eu vou vencer Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar No Teu infinito mar e dizer Venci porque Tu tens todo o poder Mas vou recomeçar, puxo o que custar Não podem me descer, contigo eu vou vencer Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu infinito mar e dizer Venci porque Tu tens todo o poder Venci porque Tu tens todo o poder Venci porque Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Quando você diz não tem mais jeito Que sua vida é cheia de defeito O inimigo tenta te fazer parar Quando você diz não sou capaz Que é tanto fez ou tanto faz Mas diz que eu te digo não fique assim Teus problemas vão ter um fim Jesus, Jesus Nome que te dá paz Jesus, Jesus Ele te satisfaz Jesus, Jesus Ele é teu salvador Jesus, Jesus Chame por Ele o teu Senhor Quando você diz não tem mais jeito Que sua vida é cheia de defeito O inimigo tenta te fazer parar Quando você diz não sou capaz Que é tanto fez ou tanto faz Mas diz que eu te digo não fique assim Teus problemas vão ter um fim Jesus, Jesus Jesus, Jesus Nome que te dá paz Jesus, Jesus Ele te satisfaz Jesus, Jesus Ele é teu salvador Jesus, Jesus Jesus, Jesus Chame por Ele o teu Senhor Chame por Ele o teu Senhor Jesus, Jesus Jesus, Jesus Nome que te dá paz Jesus, Jesus Ele te satisfaz Jesus Ele te satisfaz Jesus Jesus Ele te satisfaz Jesus Ele te satisfaz